Estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando aparecer Cristo, que é a nossa vida, então também vós aparecereis com Ele na glória. Colossenses 3, 4 Estáis mortos. Para quê? Para o pecado. Estáis mortos pelo batismo, pela penitência, pela profissão da vida cristã, da vida religiosa. Estáis mortos para o pecado. E como podereis então viver ainda nele? Morrei, portanto, para sempre, sem volta. Mas para morrer perfeitamente para o pecado, seria preciso morrer para todas as nossas más inclinações, para toda a lisonja dos sentidos e do orgulho, pois tudo isto na Escritura denomina-se pecado, porque vem do pecado, porque inclina ao pecado, porque não nos permite ser absolutamente sem pecado. Quando então se realizará esta palavra de São Paulo? Estáis mortos. Em que feliz momento de nossa vida? Quando seremos sem pecado? Jamais durante esta vida, pois sempre teremos necessidade de dizer Perdoai-nos os nossos pecados. A quem fala então São Paulo quando diz Estáis mortos? Será os Espíritos bem-aventurados? Estarão eles mortos? Ou ao contrário, não estão eles na terra dos viventes? Sem dúvida não é a eles que São Paulo diz Estáis mortos. É a nós. Pois ainda que haja em nós algum resto de pecado, o pecado já recebeu o golpe mortal. A cobiça do mal permanece em nós e teremos de combatê-la por toda a nossa vida. Mas nós a temos assustada. Mas a temos. Mas nós a temos assustada e abatida? É nosso dever e nós o podemos com a graça de Deus. E então ela receberá o golpe mortal. E se durante o combate ela nos atinge de alguma forma, deixaremos de gemer, de humilhar-nos, de dizer com São Paulo Quem me livrará deste corpo de morte? Estáis então libertada, alma cristã. Estáis libertada em esperança e em desejo. Estáis mortos. Necessitais apenas de um impenetrável recolhimento para vos servir de sepultura. Necessitais apenas de um lençol mortuário, um véu sobre vossa cabeça, um saco sobre vosso corpo, de onde sejam banidas para sempre todas as marcas do século, todos os ensinamentos da vaidade. Eis um fato. Estáis mortos. E vossa vida está escondida. Não é, portanto, uma morte por inteiro. É isto que dizia São Paulo. Se Jesus Cristo está em vós, vosso corpo está morto por causa do pecado que o dominou e cujos vestígios ainda permanecem. Mas vosso Espírito está vivo por causa da justiça que foi derramada em vossos corações com o amor. Romanos 8, 10 É em virtude dessa vida da justiça que São Paulo nos diz hoje. E vossa vida está escondida. Como somos felizes. Como ficamos tranquilos. Libertos dos julgamentos humanos, só consideramos verdadeiro aquilo que Deus vê em nós, aquilo que Ele sabe, aquilo que Ele julga. Deus não julga como o homem. O homem vê apenas a aparência, o exterior. Deus penetra o fundo dos corações. Deus não muda como o homem. Seu julgamento não é inconstante. É o único em que nos devemos apoiar. Como somos felizes, então? Como ficamos tranquilos? Não ficamos mais ofuscados pelas aparências, sacudimos de nós o jugo das opiniões. Estamos unidos à verdade e só dependemos dela.